Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu tô finalmente aqui pra resenhar a base da Mari Maria. Sim, a base polêmica. Tiveram milhares de vídeos xingando, gostando. Mais xingando do que gostando. Eu já testei com vocês no meu Instagram, se você me segue, você já viu por lá. Se você ainda não me segue, ainda dá tempo de ver. Eu deixei no destaque chamado Makes. Eu fiz um teste rapidinho da primeira vez que eu usei. Eu já usei algumas vezes, então hoje, o vídeo de hoje não vai ser sobre a primeira impressão, mas é sobre o que eu realmente acho sobre a base. Então já deixa muitos likes, comentários, se inscreve aqui no canal. E bora começar este vídeo, esta resenha. A base que nós vamos testar hoje é essa aqui, a Velvet Skin da Mari Maria. Eu amo essa embalagem, juro por Deus. Eu amei o design dela, realmente. Ela é base e corretivo mate, produto hipoalergênico, dermatológico e oftalmologicamente testado. Ele tem 25 gramas aqui. Vamos comparar? Pera, vou pegar outras bases. Peguei 4 bases pra gente comparar quantos gramas, ó. Aqui tem 30 da Maybelline Superstay. A da Paiô tem 30 miligramas também. A da Ruby Rose tem 29, igual. E a da Too Faced tem 30. Então fica entre 29 e 30. Tá tudo certo. Acho que eu nunca tinha parado pra olhar quanto vinha numa base. Olha, vamos ler o que tá na caixinha, então. Olha aí, se ela é tratamento, além de base, é azul. Essa base vende no site da Sephora e no site da TB Make, que é a empresa que tá por trás dessa base aqui, dos produtos da Mari Maria. E no site da TB Make eu tenho desconto pra vocês. É só usar o cupom FETUMANS10, você tem 10% de desconto em todo o site. Então aproveita, porque no site da Sephora não tem desconto. A base custa R$55, tanto online quanto nas lojas físicas. Então esse é o valor. Que eu acho um valor bom. Não é a base baratinha, não é a base cara. Eu acho uma base, o valor ok, sabe? Pra uma base... Uma base... É que eu vou entregar que eu gostei já. Uma base boa como é. Vale R$55, pelo menos pra mim. Lembrando que tudo que eu falo aqui é sobre mim, sobre a minha pele, como se comportou em mim. Essa é a minha opinião. Já deixando bem claro, porque quando eu falei que gostei no Instagram de algumas coisas, alguns pontos, muita gente falou assim, ah, essa é a sua experiência. Óbvio que a minha experiência está na minha pele, tudo bom? Deixando claro. Então, bom, no modo de usar, diz que o pincel inovador permite aplicação de linhas mais grossas, usando a superfície plana, e linhas mais finas, utilizando as laterais e a ponta, pra uma aplicação e cobertura precisa. E aí tem uma parte escrita assim, é, aplique mais camadas até obter a cobertura desejada. Então, ela é construtora de camadas. Lembrando que a marca Mari Maria Makeup é cruelty free, de qualidade e acessível. Esse é o lema deles. A base que eu comprei é a cor Beige Claro 1. No total são 10 cores, o que teve muita reclamação na internet. Eu entendo, porque são poucas cores. Essa aqui, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda cor. Eu comprei a que tinha online, mais clara. E essa embalagem aqui, a embalagem da Mari Maria, me lembra muito as embalagens da Kim Kardashian. Sabe? Nudizinha assim, bem minimalista. Mas é linda, ó. Com escrito em dourado, rose gold. Maravilhosa. E o pincel dela é este aqui, que é o pincel de corretivo. Aquele corretivão grande, sabe? Tipo da Tarte, se você já usou, sabe o que eu tô falando. É, ele é um pincel de corretivão. Então, bora aplicar deste lado do meu rosto, pra vocês verem a diferença. Olha isso. Lado com base, lado sem base. Eu não sei se a iluminação tá tão boa pra vocês aí. Mas, olha o quanto isso cobre. Ela não é nem alta cobertura e nem leve. Ela é uma cobertura de média a alta, ali, tá ali em cima. Então, é, na verdade, o que promete na embalagem, uma cobertura de média a alta. Sim, esperava que fosse rebocão, por ser da Mari Maria. Ela só usa rebocão, então, acreditava que esse rebocão não era. E eu acho que, por isso, muita gente criticou também na internet, por aí, nos vídeos de resenha, por aí. Porque ela não é rebocão, mas ela realmente não diz que ela é rebocão. Ela diz que ela é média a alta e ela realmente é. E você consegue enxergar aqui a diferença, o quanto ela cobriu. Principalmente nas olheiras, ó. E agora, eu vou passar a segunda camada só nas olheiras como corretivo, né? Porque essa base é a dois em um, ou seja, construindo camadas, ela vai cobrir mais. Daí, você usa ela como base e depois, como corretivo, ou na olheira, ou nas manchinhas que você tiver por aí. E eu gosto sempre de espalhar com esponjinha úmida. Tô usando essa aqui da Mari Saad. Olha como a cobertura aumenta ainda mais aqui, onde tem olheira. Tá vendo que eu passei uma segunda camada? Ela ainda fica mais pesada, mais coberta, do jeito que tem que ficar, né? Agora, eu quero dar uma aproximada aqui no zoom, pra vocês enxergarem a minha pele bem, ó. Ai, deu até medo desse zoom, hein? Olha, eu achei que a base deu uma oxidadinha. Tá vendo? A hora que ela foi secando, ela foi escurecendo aqui no meio, dá pra ver, ó. Essa parte com base, essa parte sem. Mas... Nada de mais, não mudou a cor tanto assim. E a hora que eu passar dos dois lados, não vai ter nem pra perceber. É... Sobre acumular nas linhas. O que acontece é que, no meu olho, todas as bases acumulam, eu sinto. Eu nunca usei uma base que não acumulasse nada nos meus olhos, juro por Deus. É... Então, por isso que eu selo com um pó. Ó, tá vendo? Aqui, assim, nessas linhas, em cima do olho, que é mais oleosinho, ó. Sempre fica marcado. Mas isso é completamente normal pra mim, tá? Eu vejo isso como normal, porque o meu sempre fica. E daí eu selo com um pó e tudo mais, e fica tranquilo. Lembrando que eu não passei nada embaixo dessa base, tá? Nada na pele, nem hidratante, nem primer, nem nada. Só que o efeito aveludado dela é tão lindo e é tão gostoso na pele, que eu simplesmente tô apaixonada. Dá pra vocês verem que como a pele fica bonita, ela não fica mate, não fica hidratante. Ela fica um meio termo exato, assim, perfeito, maravilhoso. Vou passar agora do outro lado e volto. Olha isso, base passada dos dois lados. Vou dar o zoom de novo. Olha como a pele fica linda. Olha, sinceramente, não entendi o tanto que xingaram essa base. Eu tô apaixonada. Esse efeito velvet, né, veludo, que fica na pele, que é o nome da base, né, Velvet Skin, fica mesmo. Olha isso. Tentando dar muito zoom pra vocês enxergarem o que eu tô enxergando no espelho, tá? Nos olhos, sim, ó. Linhas marcadas. Mas tudo que eu tiro com pó. Eu passo com a solto e ela some. Vamos, então, para os pontos importantes que eu achei sobre essa base. Ponto número um. Entendo que se você tiver mais linhas de expressão, for mais velha, talvez você não goste. Mas eu ainda acredito que você pode testar, pode colocar pó solto, bem seladinho, que eu acredito que não vai ser grande coisa, não. Dois, não gostei do aplicador. Ele é um ótimo aplicador de corretivo, mas como base ele é muito difícil. Porque, né, é uma base, sei lá, esquisita, você tem que ficar passando milhares de vezes. Eu molho e passo, molho e passo, porque vem pouco, querendo ou não, naquele aplicadorzinho de corretivo. Vem uma quantidade pra você passar embaixo dos olhos. Então, eu não gostei. Eu preferi que fosse um pump ou, sei lá, uma bisnaga, qualquer coisa que fosse mais fácil tirar a base de lá. Mas não é uma coisa que me impede de usar, não. Tudo bem, é difícil, mas a gente usa. Terceiro ponto. Eu amo o efeito aveludado dessa base. O efeito que ela dá na pele, de pele bonita, pele iluminada, assim, com visto natural, como diz Nina Secrets. Essa pele é a pele maravilhosa que eu sempre procuro nas bases. Quarta coisa sobre essa base, ela tem cobertura de média a alta. Sim, ela tem ótima cobertura. Cobriu todas as minhas sardinhas, os meus vermelhinhos da pele. Não tenho o que reclamar. Agora, quinta coisa, sobre duração dessa base. Porque eu disse que ela tem alta duração na embalagem. E eu quero provar pra vocês a alta duração que ela tem. No dia 24 de agosto, fui ao show de Sandy Júnior em São Paulo. Inclusive, tem vlog aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês verem com atenção e com todos os detalhes. Eu fiz a maquiagem às 6 horas da manhã. Eu acordei entre 6 e 7 horas da manhã. Eu tava pronta de maquiagem. Usei essa base. E fui pra fila do show. O show acabou umas 11 e pouco, 11 horas, 11 e pouco da noite. E a minha maquiagem estava intacta e maravilhosa. Ou seja, foram quase 18 horas de maquiagem no meu rosto com essa base. Então, aqui está a prova pra vocês. Aqui de manhã, aqui, 11 horas da noite, prints do meu vlog. Porque assim, eu fiquei chocada. E eu chorei durante o show. Choveu durante o show. Bizarro, bizarro. A base estava no meu rosto. Mais um ponto, o sexto ponto que eu quero dizer aqui é... Com certeza, se você usar hidratante ou primer embaixo, a sua pele vai ficar melhor ainda. Eu usei com primer... Mara. Então assim, com o teste de durabilidade dessa base, eu já fiz. Já provei que ela dura muito, muito, muito. Pelo menos, ó, 12 horas você tá salvo de usar essa base. Juro por Deus. Durou mais de 12 horas em mim perfeitamente. Então, os outros testes que vamos fazer é, primeiro, o de transferência e o de água. O teste de transferência, vou fazer simples assim, ó. Pegar um pedaço de papel e passar por todo o meu rosto. E vamos ver se sai base aqui. Olha, saiu um pouquinho aqui. Eu acredito que tenha sido na parte do nariz. Sabe que geralmente fica menos seco. Mas maravilhoso. Não vai sujar o terno do seu amigo quando você estiver naquela festa. Já fiz muito isso. Agora, vamos para o teste da água. Eu vou fazer uns pingos aqui. Lembrando que eu peguei chuva na fila do Cholson Jr. Molhou minha cara. Óbvio, não enxergou minha cara. Foram gotinhas, tipo, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Gotinhas, ó. Dá pra ver? Cara, vamos dar os outros. Vamos ver se elas escorrem. Bom, essa base tá prendendo gotas. Não sei o que acontece, porque elas não escorrem. Mas, ó, vamos passar o papel secando as gotas. Nenhuma marcação no meu rosto. Olha isso. Eu tô olhando no espelho aqui. E no papel, tem duas... Dois rabisquinhos de base aqui, só. Arrasou. Gente, ela realmente dura. Porque eu peguei chuva. Era uma garoinha de São Paulo, mas era... Molhado, úmido. E me pegou gotas assim como eu tava agora. Maravilhosa. Maravilhosa. Ela não sai do lugar. Não mancha e não fica mais esbranquiçado. Sabe? Igual algumas bases ficam. A da Vult, geralmente, fica quando eu choro. Meio branco no lugar. Então, mara. Então, é isso. Essa foi a minha opinião sobre a base da Mari Maria. A minha resenha. Tudo que eu realmente achei. Eu tô amando. Eu tô usando todos os dias, praticamente, essa base. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo pra vocês. Pra mostrar o outro lado. Todo mundo tava criticando muito. E eu acho que foi muito pela onda. Óbvio, tem muita gente que eu acredito que realmente não deu certo. Cada pele é uma pele. Mas tem muita gente que pegou a onda também da polêmica. E, enfim, ganhar visualizações é legal. E as pessoas querem falar mal pra ganhar visualizações. Então, eu quis trazer a proposta contrária aqui. Pra vocês verem nitidamente como ficou bom na minha pele. Óbvio que cada pele é uma pele. Então, se você tem uma pele como a minha, que é normal. Não é seca, não é oleosa. Tem as suas fases de ser mais seca, mais oleosa. Mas é normal. Provavelmente essa base também vai dar certo pra você. Ela é um meio termo, sabe? Então, eu acredito que todos os públicos de todos os tipos de pele podem testar. Talvez dê certo pra vocês também. Eu acho uma probabilidade de dar certo maior do que eu de der errado. Juro por Deus. Eu amei. E se vocês testaram, já usaram. Me contem. Deixa comentário aqui. Me contem aqui embaixo suas opiniões sobre essa base. Como ela reagiu na sua pele. E eu quero muito saber, porque na minha foi incrível. Então é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem muitos likes, comentários. Se inscrevam no canal. Bora pros 50 mil, hein? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto